Ok, eu vou tentar, eu não tô nem aí. Yes! 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 Uuuuuh! Uuuuh! Não sei porquê, mas eu acho que foi o Felipe. Eu não acho que seja o Felipe, não. Eu ia acusar outra pessoa, mas dá aí sua visão. Não, não. A minha visão é que o Wilton morreu muito rápido. Pode ser também. Seria uma vingança muito previsível, no caso, assim. Eu tava na administração, aí desceu alguém da direção de onde o corpo do que ele estava? Victor. É, do Victor. Só que eu não lembro qual era o tom de rosa. Então eu tô entre a Ni e a fada. Você tava onde? Você. Quem? Eu. É, então eu voto na fada, gente. Ah! Ué! Por que votar na fada? Eu não sei o cartão do seu lado, Wilton. Porque ela veio da direção de que o corpo... Eu não vi de direção nenhuma, meu irmão. Ele tava do seu lado fazendo cartão. Inclusive, tô lá ainda, porque eu não consegui terminar. Não. Vai se tratar, garoto. Que trocadão. Que trocadão. Sério isso mesmo? O Victor falando sério isso mesmo, sendo que eu sou xerife. Eu mereço, né? Ele falando só pra deixar todo mundo confuso e votarem em mim. Sendo que morto não pode falar. Não, inacreditável. Quem será que é o outro agora, galera? Em quem eu dou o outro tiro? Pra quem tá chegando agora, o xerife mata impostor, tá? Se eu errar, eu que morro. Não me mata, fada. Não! Morri! Morri, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Meu Deus, eu espero que eu tenha acertado aqui os comandos. Meu Deus, acertei, eu consegui sair. Eu consegui sair. Agora, ou era o Kleber ou era a fada, não é isso? Gente, foi o que eu vi. Cara, estouraram uma granada, ninguém morreu, né? Não. Eu nem vi a granada estourar. Tava eu e fada no topo da elétrica, chegou o Kleber e... Ali também. Granada. Eu saí correndo como um catiço, consegui fugir com a tela toda branca, eu fugi mesmo assim, mas... Não consegui identificar nada. Chamei a reunião porque tinha pouca gente lá. Então assim, e aí? O cara é ruim de mira, o cara é ruim de mira, hein. É, o cara estourou a granada e não matou ninguém. Fada, Kleber, e você falou que a Anitta tava lá? A Anitta tava lá também. Eu cheguei. Eu cheguei. Pode ser gases. Na verdade, eu tava na Admin. Quando eu cheguei na Elétrica, explodiu. E quando voltou, não tinha como eu ter voltado pra Admin. Então teve um Time Lord nesse período aí. Teve Time Lord mesmo, porque eu voltei, eu tava dentro da Elétrica. Depois, quando saiu a granada, eu tava fora. Não tem como eu ter voltado pra Admin, teve um Time Lord. Não entendi nada. É, eu tô entre fada, Kleber e aparentemente a Anitta. Bru, como é que você sabia que ela tava na Elétrica? Porque eu cheguei junto com ela. E eu tô muito afim de dar um tiro no Kleber, gente. Eu tô muito afim de testar. Sério. engano. Só um teste, tá ligado? Chegar ali, só Dale. Ai, 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 cadê ele? Vou Dale? Bosta?! Pcias. Voltei! O Time Lord me salvou! Eu voltei à vida e eu fiz caca! É, o Time Lord me fez voltar! Eu estou tão feliz, Brasil! Ó, Brasil, meu Brasil brasileiro! Fala, Filipe. Fala, Filipe. Fala, Filipe. Fala, Filipe. Fala, Filipe. Eu não tenho o que falar. A única coisa que eu posso falar é que não, sob nenhuma hipótese, é o Klebe. Mas fora isso eu não posso falar mais nada. Ah, peraí, peraí. Filipe, Filipe, eu vi você morto. Eu sei, fora isso eu não posso falar mais nada. Ó, temos um invisível, hein. Vi morreu. A Vi morreu pra alguém invisível na elétrica. Ah, pra alguém invisível? Sim. Por quê? Porque eu vi, ela morreu pra alguém invisível na elétrica, o corpo dela só caiu. Mas ela pode ser Poisoner. Ah, tem isso, né. Ela pode ter sido envenenada, que aí morre segundos depois. Tem isso também, é verdade. Tem alguém antes dela morrer? Tipo, porque são 5 segundos, eu acho. Não, infelizmente não vi ninguém. Fezes. Fezes líquidas. Uuuuh. Só pula, só pula, só pula, gente. Ficou na dor, cara. Façam as testes, pelo amor de Deus. Ficou o Pozômetro. Cara, eu jurava que era ele, eu vou tentar na fada então. Eu não tô nem aí. Eu vou e vou, eu vou dar um tiro na fada. Cadê a fada? Fada. Fada. Fadinha. Aqui ela, aqui ela. Ah, moleque! Uh, 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 uh. Meu Deus, o time lá, não, ela voltou à vida. Não, 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 ela voltou. Não, ah, não voltou não. Nossa, ufa, mano. Pelo amor de Deus, ufa. Eu quero entender o que rolou. Olha só. Eu também. Eu tava fazendo fios, aí eu acabei de fazer, aí tava o Kleber ali, aí voltaram no tempo, e quando voltou no tempo tava eu, o Kleber e o corpo da fada. E o corpo. Era fada, eu entendi. Buru? Não, não. É, era fada, não era. Não, não, eu entendi, eu entendi. Era fada quando você matou, depois voltou no tempo, virou o Kleber. Correto. Não sou eu. Não, não é, não é, não é. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Muito confuso, por que o corpo da fada apareceu ali? Será que algum teletransporter teletransportou e... Na hora? Só se o Kleber fosse aquele que arrasta o corpinho. Não, 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 não. Não é o Kleber, gente. Gente, não sou eu. Eu tô dizendo, eu estou... calma. Calma! Como o Felipe tá inocentando o Kleber, eu não vou acusar você, é isso que eu vou dizer. É isso, cara, calma. Fica tranquilo, relax, meu parceiro. Mas agora, isso foi extremamente esquisito. Isso foi muito, muito. Eu nunca vi um defunto ser teletransportado. Exato, ele... e detalhe, ela não tava ali. Quando voltou, o tempo apareceu o corpo dela. Ou você, mocha. Não tem como, o Kleber chegou depois. O Kleber chegou depois, como é que vai ser... não, 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 não. Não, o quê? Não sei, não sei. Ah, então, volta em mim. Só tem uma coisa, só um detalhe. Agora... Eu acho que não tem mais impostor na partida. Ah, glitch? Deve ser glitch. Ou traidor. É traidor, gente. E agora, o problema do traidor é que pode ser qualquer um. E não tem o que fazer. Eu vou é fazer task, entendeu? Não me mata não, pelo amor de Deus. Eu tive uma partida tão perfeita até aqui, cara. Eu fiz tudo certo. Porque, exceto quando eu matei errado e voltei à vida. Então, não fiz tudo certo, passei longe de ter feito tudo certo. Mas eu fiz duas coisas certas. Tem a possibilidade também... vou morrer. De que, na verdade, a Ni... a Ni não, a Fada. A Fada era neutro, né? De repente, alguma função neutra. Caraca, o Bruno acabou de passar por mim, cara. Ele passou por mim agora também. Viu? Eu falei que não era o Kleber. Não era. Eu acho que é a Samantha. Por que que você acha que é a Samantha? Que eu, tá maluco, bêbado. Que eu, tá muito quietinha. Até quando ela tá muito quietinha. Mas peraí, cara, a quanto... Você não tá acompanhando o que tá acontecendo na minha vida, não, né? Pra eu tá quietinha. O que que aconteceu com o... Ah, o Vitor não era impostor. Ô, Vinha, aonde estava o Bruno quando passou por você? Na cafeteria central. Eu tava indo pro... Foi muito, muito agora? Ah, tem coisa de 15 segundos, talvez. Ah, então é muito tempo. Fui... Falta a Samantha. É a Ni ou o Vinha? Não sou eu, gente. Meu amor de Deus. Ai, eu pulei. É, eu pulei também. Eu fui na Ni. Ah, eu fui no Vinha. E eu que tereza. Ih, caraca, que confusão. Meu Deus. Gente, dou um tiro na Ni ou não? Se eu... se eu matar a Ni e for ela, aí vai ser a partida perfeita. Eu acho que foi bait, tá? Eu acho. Então eu vou. Então eu vou. Porque não tem caosinho, não. Aqui a gente joga e joga. Yes! 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 Uou! Galera, é o Felipe. É o Felipe, é o Felipe. Não, animal. Não. Burro, anta. Eu matei todos os impostores. E por que que a gente não ganhou? E o neutral roll, não sei por que que não parou. Não, gente, tá bugado, tá bugado. Acho que era o que tinha assombrado, porque eu tava com a bug. Tá, ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ganharam. Uou! Moleque, eu matei todo mundo! Uou! Papai é bom, papai é bom. Meu Deus do céu! Foi lindo! Foi lindo! Foi lindo! É, deu bug mesmo. Que partida linda, mano. Gente, 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 gente. Fala! Surgiu um traidor. Não tava bugado não, gente. Surgiu um traidor, surgiu um traidor. Fala. É, não tava bugado não. É, não. Vocês podiam ter falado. Tem que ser depois... Não, mas tem que ser depois que acabar a reunião. Durante a reunião, quando morto, não dá pra saber não. Exatamente, vocês não tem pra acender. Ah, mas tudo bem também. O traidor... É, ok, acontece. Não, não tem problema. Porque quem virou traidor era... Tava jogando com a gente de crewmate, pô. Quem era o traidor? Quem apareceu de traidor? Eu. Ah, Samantha. É porque é isso, gente. Às vezes tem 40% de chance de ter um traidor. O que que isso significa? Depois que os impostores são executados, se tiver gente o suficiente, o jogo pode fazer alguém virar impostor quando volta da reunião. Se alguém tá te vendo na sala, a gente esqueceu disso. Ô, Vitor, como é que foi essa delícia, Vitor? Pô, tu tá assistindo aquilo que eu tô jogando? Você sabia o que que eu era? Eu tô assistindo a tua live. Óbvio, você chutou, cara.